No começo do estudo do saxofone, muitas vezes a gente quer já sair tocando de cara, né, músicas rápidas, né, e às vezes uma coisa que eu sempre escuto, né, todo mundo falando, puxa, às vezes eu tenho dificuldade de tocar junto com playback ou numa banda, eu não consigo acompanhar. Justamente é nessa hora que a gente precisa ver, né, e trabalhar, né, a questão do pulso, né, porque tudo vai depender da sua precisão, né, de você tocar no pulso, né, e achar o seu pulso interno junto com o externo. Quando eu falo pulso externo, pode ser o playback, pode ser uma música, pode ser uma banda, né, pode ser um dueto, porque olha só, você tem o seu pulso interno, mas se o seu pulso interno não estiver junto com esse pulso externo, exterior, não vai dar certo, né, tocar junto, você pode até tocar sozinho, né, a capela, né, quando a gente tá tocando a capela, quando a gente fala sem acompanhamento, daí a gente pode acelerar ou atrasar que não vai ter problema, mas quando você já tá tocando com alguém ou com playback ou com CD, CD não, hoje em dia nem tem mais CD, né, com MP3, o streaming, você vai ter que ajustar o seu pulso interno juntamente com esse pulso que tá, né, junto com você. Por isso que se a gente não trabalhar essa questão do pulso, né, e a gente não tiver essa precisão, a gente não vai conseguir tocar a segunda parte da rítmica, que são essas subdivisões, porque o pulso não tá preciso, entenderam?